Música 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 Série C e Série D Todas as séries aqui no Mais Esportes É isso aí, vamos começar com o que Larissa? Vamos começar falando de seleção brasileira Ontem o Mano divulgou mais uma convocação André Eu vou falando, você vai opinando se você concordou ou não Goleiros Diego Alves do Valência Jefferson do Botafogo e o Vitor do Atlético Mineiro que está de volta Surpresa o Vitor do Atlético Mineiro Não está sendo um bom campeonato assim não né André? O Atlético que está muito forte O Vitor já não é o mesmo goleiro já há algum tempo Laterais do Daniel Alves Claro, Marcelo do Real Madrid Eles que estavam fora da última convocação Porque eram jogadores que atuavam no Brasil O Alexandre do Porto e também o Adriano do Barcelona Tá bom Tá bom? Zagueiros Davi Luiz, do Chelsea, o Dedé do Vasco, o Leandro Castan Que é uma novidade retornando aí que agora está na Roma da Itália E Thiago Silva do PSG Tá bom Tá bom também? Volantes Fernando do Grêmio, Ramírez do Chelsea, o Sandro do Tottenham da Inglaterra Tá de bom tamanho Temos ainda os meio campistas Kaká do Real Madrid, a grande novidade dessa convocação Lucas do São Paulo, Oscar do Chelsea, Thiago Neves do Fluminense Ó, tá de volta Juliano, também que joga na Ucrânia Temos o atacante Hulk Que tá na Rússia agora O Leandro Damião do Internacional Neymar do Santos Os atacantes de sempre, né André? É, duas surpresas aí pra mim A continuidade do Thiago Neves na seleção brasileira Um jogador que merece ter mais oportunidades E outra novidade, o Kaká Eu só não entendi o critério da contratação do Kaká Não dá pra entender Que argumentos ele deve ter utilizado Porque o Kaká não está bem no Real Madrid Não está bem tecnicamente De vez em quando joga uma partida ou outra Se destaca ou não Está muito longe de ser um jogador em ritmo de seleção brasileira Não entendi a convocação do Kaká André, eis que a gente vai tentar agora entender O Mano Menezes falou depois da convocação de diversos assuntos Entre eles, da volta do Kaká Pelos dois aspectos Primeiro Por ter essa trajetória Que nos referimos em relação a outros jogadores E que ele tem E segundo Porque disse que faria isso E quando conversei com ele anteriormente Chegamos exatamente nesse ponto comum de ideias Por produção E a gente tem acompanhado muito O trabalho que ele vem fazendo Em termos de treinamento Em termos de dedicação O nível que ele está apresentando Exatamente faz com que a gente Cria a expectativa de Uma boa atuação Quando chegar na seleção brasileira Penso que Que para tudo isso que aconteceu Num curto espaço de tempo Você exigir que a seleção brasileira Não tenha pequenas oscilações Que de vez em quando não faça um jogo tão bom Mas que também saiba se reconhecer quando faz É uma cobrança que às vezes atrapalha Tenho certeza que o objetivo não é atrapalhar Eu não escolho Os adversários em função De ter menos qualidade Para mim poderia estar jogando sempre Contra as principais seleções do mundo Não é possível isso acontecer Isso precisa ficar bem claro Aliás Alguns dias atrás Eu ouvi uma matéria Que mencionava a intenção de Cacilhas O goleiro da Espanha De jogar contra a seleção brasileira E a matéria dizia que ele ia fazer esse pedido Para a sua federação Seria ótimo Se a gente pudesse jogar mesmo É um parâmetro importante Para a seleção brasileira André Você conseguiu entender? O mano te convenceu? Por que trazer o Cacá de volta? Não, não me convenceu O Cacá pode até ser o craque da próxima Copa do Mundo Eu vou lembrar um dia Uma vez o mano de Menezes convocou E eu não entendi Agora que eu entendi Depois de dois anos Só que Eu não tenho como eu prever o futuro E a minha perspectiva não é boa com o Cacá Tudo bem que ele é um jogador Que é muito profissional Que é um líder Que é Tem muita personalidade Mas O que precisa ter é futebol E o Cacá está longe de ser O jogador que era antes Para se ter uma ideia Por exemplo A gente vai enfrentar a seleção de Portugal Pode acontecer de enfrentar Portugal O Cacá não é nem sombra Do jogador que é o Cristiano Ronaldo O principal jogador da seleção de Portugal E fora outros jogadores que estão no Real Madrid Que são das suas respectivas seleções Só lembrando então Para quem está acompanhando a gente Aqui no Mais Esportes Que essa lista dos convocados Que a gente mostrou agora há pouco É para os jogos contra o Iraque Para o técnico Zico E contra o Japão Contra o Iraque A partida acontece no dia 11 de outubro Contra o Japão No dia 16 de outubro O Mano também Só explicando Fez questão de convocar Apenas um jogador De cada time Desses que atuam no Brasil Para não desfalcar Tanto os times Nessa reta final de Brasileirão E só falta uma coisa Por exemplo Ele colocar o Cacá de titular E o Lucas de reserva Já pensou? Aí vai ser o cúmulo da incoerência Mas aí do que adianta trazer o Cacá Se ele não jogar também? Vai trazer ele para quê? Mas não faz sentido Por exemplo O Lucas já está sendo convocado Há muito tempo O Cacá não era nem rastreado No satélite Aí de repente De uma hora para outra Ele cai na seleção brasileira De titular E aí? Como é que faz? E eu tenho uma suspeita André Que seu pronto falei hoje É sobre seleção brasileira Vamos lá? Hoje vou falar sobre a Copa do Mundo de 2014 A FIFA anunciou ontem Zürich na Suíça Os horários dos jogos da Copa E pasmem os senhores Vai ter jogo À uma da tarde Vai ter jogo também Às 17h às 16h Vai ter jogo às 15h Às 21h Às 17h E assim por diante Mas o que chama a atenção São jogos às 13h Os jogos à uma da tarde E olha só os lugares que vai ter jogo uma da tarde Em Belo Horizonte Em Brasília Em Curitiba Em Fortaleza Em Natal Em Porto Alegre No Rio de Janeiro Em São Paulo E até em Recife E também em Salvador Lembrando que não existe nenhum jogo no futebol brasileiro Nesse tipo de horário Nenhuma Nem às duas da tarde E em muitos lugares não é permitido nem às três Pelos sindicatos regionais dos jogadores de futebol Por quê? Porque é muito quente E a FIFA para justificar isso Diz que levou em conta uma série de quesitos Entre eles A temperatura média Nas capitais É claro que esse quesito não foi observado A partir do momento que escolheram esse horário Imaginem só Um jogo uma da tarde Lá em Salvador Na Nova Fonte Nova Naquele carorão Mais de 40 graus De sensação térmica dentro do estádio E está jogando Holanda e Rússia Que são dois países em que é mais frio no ano do que quente O torcedor fritando nas arquibancadas É lógico que isso não vai passar O que a FIFA anunciou ontem Não vai acontecer Senão que vai ter de gente passando mal Vendo o jogo da Copa Uma da tarde no estádio E fora os jogadores Pondo a língua para fora Não vão aguentar jogar os 90 minutos A FIFA foi uma verdadeira piada Com a divulgação desses horários Pronto, falei E a gente vai para o intervalo rapidinho Voltamos daqui a pouco para falar do Campeonato Brasileiro Faltam cinco dias Para o início da novena da Padroeira Desperte para esta beleza Viva a Senhora Aparecida Viva a alegria Na festa da Padroeira Você tem um animalzinho de estimação? Na revista Devotos Mirins Nesse mês Você vai aprender a cuidar bem do seu bichinho E a turma dos Devotos Mirins Vai viver uma aventura alucinante Junto com os bombeiros Você ainda vai brincar com o jogo dos sete erros Caça palavras Colorir Caminho maluco E vai aprender a fazer um arco-íris Com um copo d'água E uma lanterna Receba a revista Devotos Mirins E seja você também Um tijolinho de Nossa Senhora Aparecida E agora vou falar da mais nova e moderna academia de Goiânia A Sportfit no Parque Flamboyant Musculação, ergometria, jump, ginástica localizada, muay thai, ritmos Estacionamento próprio, vestiários, espaços amplos e climatizados Atendimento personalizado Nesse mês você não paga matrícula Plano executivo com 50% de desconto Academia Sportfit No Parque Flamboyant e Unidade Areião Feliz construção pra você Feliz construção pra você Esse é o nosso compromisso Semarco Tera Eternite 3 meia-areia 53,90 Piso extra 45 por 45 Vários modelos 8,99 o metro quadrado Gravia Veneziana 259,90 A emoção de fisgar aquele super peixe As paisagens deslubrantes Lugares paradisíacos Culinária e equipamentos de primeira Tudo isso você encontra no Pesca e Viagem O programa mais relaxante da sua TV Embarque nessa aventura Pesca e Viagem Sábado, meio-dia Reapresentação toda quarta-feira 11 da noite Aqui na PUC TV Goiás De volta aqui no Mais Esportes Aqui pela Rede Aparecida Vamos falar agora de Série B, André? Aqui na tela os jogos de hoje Lembrando que essa rodada começou na terça-feira 27ª rodada André Isaac Hoje, 7h30 da noite Temos Paranaclube e São Caetano Empate Guaratinguetá e Goiás também jogam hoje 9 da noite O Goiás recupera? É, o jogo é em Campo Neutro É lá em São José dos Campos Vai dar Goiás CRB e Criciúma Acredito que vai dar Criciúma O CRB não está bem Amanhã, fechando a rodada O Havaí recebe o Vitória, líder do campeonato Empate O Guarani vai receber o América de Natal, André? O Bugre ganha o jogo Bragantino e Atlético Paranaense Dá a Furacão? Dá a Furacão Esses, então, os jogos da Série B Só esses? Temos ainda Ceará e Patinga, André? Ceará ganhou o jogo Ceará, 9 da noite É aquele horário bom de assistir um jogo, viu? É O pessoal que trabalha com esporte, então, adora jogos sábado, 9 da noite O pessoal lá em Fortaleza O pessoal vai lotar o estádio Lá eles lotam a qualquer horário, né? O presidente Vargas é ali pertinho da orla, não fica muito distante Então o pessoal vai pra lá e depois vai pra orla, toma umas Então, fechou Tranquilo Pra completar o sábado E falando em Série B, o técnico Enderson Moreira do Goiás, que hoje faz 41 anos e é aniversariante do dia, também está comemorando outra marca muito difícil de ser alcançada no futebol brasileiro Veio exatamente o ano que o Enderson Moreira está à frente do Goiás e ele comentou sobre isso Primeiro, agradecer muito a oportunidade que me foi dada, né? De poder estar à frente de uma equipe como o Goiás Uma equipe... Era a grande oportunidade que eu precisava, né? E necessitava É... E... O futebol brasileiro tem essa dinâmica, né? De treinadores Quando os resultados não acontecem É... Dessas trocas, né? E provavelmente, se a gente não tivesse conquistado tantos resultados A gente também, talvez, provavelmente, não estaria mais presente aí à frente da equipe do Goiás Mas, juntamente com a direção, que entendeu muito bem a nossa maneira de trabalhar Acreditou naquilo que a gente estava colocando Eu acho que isso foi um casamento que funcionou, né? Direção, jogadores, comissão técnica É um relacionamento aberto, tranquilo, entendeu? De muito trabalho, de muita dedicação André, um ano o Enderson Moreira Era para o Goiás ter subido ano passado Mas deram um pouquinho mais de crédito para o treinador Parece que está dando certo, né? É, no ano passado ele pegou a equipe numa situação muito difícil O Goiás corria risco, inclusive, de rebaixamento para a Série C O fato de ter terminado numa campanha intermediária foi até uma boa participação do Enderson Moreira Trouxe uma perspectiva positiva para o ano seguinte E o Goiás, com as suas indicações, com o trabalho da sua diretoria, com o diretor Marcelo Segurado Com o novo presidente que chegou, com o apoio do presidente anterior, o Aile Pinheiro João Bosculuz, o atual presidente O time se estruturou na parte organizacional, de diretoria financeira E também se estruturou dentro de campo Trouxe bons jogadores, montou um bom time, uma boa base Para se ter uma ideia, o Goiás mudou muito pouco do primeiro jogo da temporada até agora Foram poucos jogadores que entraram no time E a maioria dos jogadores está desde o início O Goiás mudou muito pouco, utilizou muito poucos jogadores na temporada Isso significa o quê? Um time planejado Um time que tem paciência de esperar o bom aproveitamento do jogador Que não age repentinamente, já manda embora depois da primeira partida ruim Um time que se planejou e que soube ver que o técnico Enderson Moreira era o melhor para a equipe Em momentos de crise, a diretoria não se avalou e também não mudou de técnico Se fosse outro time, tinha tirado o Enderson Moreira na primeira dificuldade Durante todo esse período, ele passou mais por momentos felizes do que por dificuldades O que significa que é um bom técnico, um técnico promissor E que ainda vai brilhar muito no futebol brasileiro E que eu acho que não sai tão cedo da equipe do Goiás se continuar o trabalho que está fazendo Vamos falar agora de Série C? Aqui na tela, os jogos do final de semana, André Pelo grupo A, temos aí amanhã 13 Fortaleza e no sábado Guarani de Sobral e Casa, dá o que? Esse aí vai ser um jogaço, estádio lotado, acredito que dá 13 Guarani de Sobral e Casa, dá o que? Dá Guarani Seguindo aí, Águia de Marabá e Paysandu também amanhã, 7 da noite Dá Águia Outros jogos, no domingo, Santa Cruz e Cuiabá, Luverdense e Salgueiro Não é possível, né Santa Cruz? Vai ganhar o jogo A Luverdense também ganha do Salgueiro Pelo grupo B, Oeste e Santo André hoje, amanhã Madureira e Caxias Dá Oeste contra o Santo André e o Madureira ganha em casa do Caxias Seguem aí também amanhã, Tupi e Vila Nova, Brasiliense e Macaé, André Empate para Tupi e Vila Nova, o Brasiliense empata com o Macaé e a Chapecoense vai ganhar do Tugue de Caxias Então esses os jogos da Série C Pela Série D, temos agora a semifinal, André Isaac, está decidindo, está chegando Jogo de ida no domingo, Baraunas e Sampaio Correia e também no domingo, Mojimiria e Crack Lembrando que o jogo vai ser em Mossoró, houve a perda de mando de campo, mas não pode ser cumprida agora Porque não houve tempo de modificar a partida, só vai ser no final, se o Baraunas for Baraunas em Mossoró é favorito contra o Sampaio Correia, deve ganhar o jogo E o Mojimirim contra o Crack de Catalão vai empatar lá no interior de São Paulo E a gente vai para o intervalo rapidinho, voltamos daqui a pouco para falar de Série A Com a mãe aparecida, acolhemos Jesus, nossa alegria Quem tem Nossa Senhora tem um tesouro na vida Por isso, bênção da noite é para a gente rezar É para a gente estar unido a Nossa Senhora com muita fé e com muito amor Bênção da noite, a partir do dia 1º de outubro, 11 horas, ao vivo, aqui na Rede Aparecida Santuário Nacional, Campanha dos Devotos, em que posso lhe ajudar? Oi, eu quero receber a Revista de Aparecida A Revista de Aparecida é um presente para todos os devotos que ajudam a obra evangelizadora do Santuário Nacional Através da Família Campanha dos Devotos Fazendo suas doações espontâneas, você a recebe todos os meses Ligue e venha fazer parte da nossa família Campanha dos Devotos, graça e luz em sua vida Começa o espetáculo Para todas as cores e torcidas Entra em campo a seleção Lustol Tintas para piso, alvenaria, massas acrílicas, corridas, seladores e vestimentos Vernizes e solventes A Lustol tem um timaço com qualidade superior E economia imbatível Com a Lustol você ganha sempre Nas melhores lojas do ramo Café Moinho Fino Lembro de quando a minha mãe me ensinou a tradição do café coado Aquele cafezinho Quentinho, feito na hora Que unia a família É de dar água na boca Café Moinho Fino Café coado é a nossa cultura Nosso jeito Em um novo da hora É isso mesmo Um programa super interativo Para quem está de olho no futuro Ronaldo Félix, Palitão Andrade e Daniela Rios Apresentam matérias sobre moda, tecnologia e comportamento Toda sexta, 10 da noite Programa da hora Você não perde por esperar Na Rede Aparecida Estamos de volta aqui no Mais Esportes Aqui na Rede Aparecida E nesse final de semana tem Campeonato Brasileiro da Série A Mais uma rodada importante, Larissa Rodrigues André, só lembrando que está acontecendo sessão do STJD aqui em Goiânia, não é isso? Verdade, verdade É importante, o STJD pela terceira vez A gente tem as imagens O STJD que é a maior instância da Justiça Desportiva Brasileira Pela terceira vez na história Ela faz uma sessão fora do Rio de Janeiro E está fazendo essa sessão em Goiânia Aí vocês observam isso aí É o Macalé, jogador do Goiás Que foi homenageado ontem Nessa sessão Ele é vice-presidente da OAB de Goiás Ele também já jogou no Botafogo de Ribeirão Preto Já jogou também no 15 de Piracicaba Então o STJD está fazendo essa reunião agora de manhã Está fazendo essa sessão especial Essa sessão plenária E está julgando alguns casos Está julgando alguns casos E entre esses casos O mais importante vai ser julgado daqui a pouco Do Bida Meio campista Que joga na equipe do Atlético E está suspenso por DOP Do Atlético Goianiense, né André? Isso, do Atlético Goianiense Está suspenso por DOP E o recurso do julgamento acontece daqui a pouco Entre os julgamentos de hoje O mais importante foi o do Adrian, do Flamengo Ele foi suspenso por uma partida Então não entra em campo do Foflu Porque esse final de semana tem Foflu Essa partida já está cumprida Já está cumprida, já? Isso, porque compra um automático E você pega um jogo Aí esse jogo já está pago Então ele pode jogar o Foflu Então vamos falar dos jogos desse final de semana Pela Série A André, Vasco e Figueirense Vasco Cruzeiro Internacional O Cruzeiro ganha o jogo E a Portuguesa vai vencer o Atlético Mineiro, será? Você sabia que o Atlético Mineiro nunca ganhou da Portuguesa lá? Em São Paulo não, né? E vai continuar sem ganhar Vai dar empate esse jogo E o Atlético Mineiro só caindo Do Náutico e Atlético Goianiense, André? O Náutico ganha o jogo Palmeiras e Ponte Preta O confronto dos desesperados? Não, né? A Ponte está bem Mas é o reencontro dos técnicos Vai dar empate Flamengo e Fluminense No domingo, o Foflu Um dos principais jogos da rodada Fluminense Corinthians Esportes vai dar o quê? Vai dar Corinthians Vai dar Timão E o Curitiba vai vencer o São Paulo São Paulo está cansado Vai, vai ganhar do São Paulo Bahia e Botafogo Lá em Salvador Vai dar Bahia Também acha, hein? E o Grêmio Encaro Santos Seis e meia Fechando a rodada Vai dar Grêmio Vai dar Grêmio E a gente comentava há pouco Que o Foflu É um dos jogos mais importantes Dessa rodada Como será que estão os times? Vamos acompanhar Nada melhor para o líder Do que encarar um arquirrival E vencer para continuar na ponta E ganhar moral, né? É, só que o Flamengo Vem embalado Já que na quarta-feira Encarou o vice-líder E venceu São duas rodadas consecutivas De vitórias do Rubro Negro E o time saiu da 16ª posição Para o 10º lugar Além disso De ser um Fla-Flu De envolver emoção De ter o líder em campo O jogo marca ainda O encontro dos artilheiros De um lado Fred Autor de 12 gols No Brasileirão Do outro Wagner Love Que já balançou as redes 11 vezes na competição Emoção não deve faltar, né? André Só confirmando então Realmente o Adrian Não vai entrar em campo Pelo Fla-Flu Foi punido hoje Pelo STJD E como tinha sido Absorvido em primeira instância Não joga o jogo do domingo É verdade A situação dele foi outra Que ainda teve É... Teve uma situação De um cartão amarelo Uma contagem diferente Houve um recurso É, no primeiro julgamento Ele havia sido apenas Advertido E agora sim foi julgado Então é desfalque Então é desfalque E vai ser encontro aí De dois artilheiros Wagner Love Fred Muitos gols Será? Que jogassem Mas sempre quando eu vejo Nossa, vai encontrar dois artilheiros Deve ter muitos gols É aquele jogo sem graça Termina o 0x0 Será que vai acontecer isso, André? Não, não Acredito que não Com Wagner Love Fred em campo Não tem placar em branco E no São Paulo Ganso ainda não vai estrear Claro Continua aí fazendo tratamento Para a coxa Que está machucada Mas tem gente Que está doidinha Para colocar ele em campo Com lesão na coxa esquerda Ganso é do São Paulo Há três semanas E são três semanas De recuperação No DM Mesmo assim O departamento médico tricolor Não deu prazo Para o retorno do meia Aos gramados Tive que abrir mão De alguns compromissos Ainda não tive folga Praticamente Mas é assim que eu Quero treinar Quero me dedicar ao máximo Para poder voltar logo E estar presente em campo Mesmo sem o aval dos médicos Os Ney Franco Quer contar com o jogador Na sul-americana O São Paulo Encara a LDU de Loja No Morumbi Dia 24 de outubro Pelo jogo de volta Das oitavas de final Da competição A partida de ida Quarta-feira Terminou empatada Um a um no Equador Mas será que vai dar Para o maestro? Estou meio que acostumado Mas eu tenho muita paciência Tenho muita dedicação E vou ser um cara determinado Para voltar logo São Paulo está na ansiedade Para a estreia do danço Normal também Foi investimento E o Ganso já estreou O departamento médico Do São Paulo Como sempre As chinelinhas Do São Paulo Já estreou Já começou A sua participação Do São Paulo O Ganso E quantas participações Dessas será que ele vai ter Até o final Ele gosta De um departamento médico Vamos ver Vamos falar do Vasco Agora O Vasco está meio desesperado Segue no G4 Mas não anda convencendo Ninguém Por enquanto O que se sabe É que tem reforço Na lateral esquerda Para o jogo Do final de semana Acho que a gente tem que Estar conversando Muito ali atrás Está sempre um orientando o outro Questão de posicionamento Já que Saga está Não joga junto Três jogadores ali Que está entrando Na equipe Acho que isso é o Essencial Para que a gente possa Fazer uma partida Segura ali atrás Sim Ele já me pediu No treinamento ali Para Apoiar muito O Luan vai Vai segurar um pouco mais Poder fazer jogada ali Com o Felipe Com o Endo Cai bem pelo lado esquerdo Espero Se movimentar bem Criar bastante oportunidade Ali pelo lado esquerdo E A tendência é que a gente Esteja um Lado esquerdo forte Nessa partida André Seis anos que o Vasco Não vence o Figueirense Você acredita que tem tudo isso? Isso tudo? Isso tudo Seis jogos Seis anos E Dessa vez É uma boa oportunidade O jogo é em São Januário Agora o tabu vai ser quebrado O Vasco vai ganhar Do Fluminense Do Figueirense? Do Figueirense Está confirmado? Vai, vai Agora quebra o tabu A gente vai descobrir isso A gente vai descobrir isso Segunda-feira, André E mais uma vez O Vasco vai permanecer no G4 Vai ganhar na hora que precisa Só que permanece no G4, né? O tal do título ficou distante Lembrando que domingo A gente não entra no ar, né André? É, domingo Em virtude de um debate Dos candidatos A prefeito de Goiânia Já que o problema é gerado Pela PUC TV Goiás Nós não teremos o programa E segue uma programação especial Da TV Aparecida A gente volta Na segunda-feira À uma e meia da tarde Pra todo o Brasil Aqui no Sinal da TV Aparecida Então boa tarde pra todo mundo E até segunda-feira E até segunda-feira